Foi tentando arejar minha cabeça Que joguei tudo pro alto e parti A saudade de você estava em tudo Que sentindo o peso da barra fugir Fui buscar no campo junto a natureza Energia para não morrer de amor Mas estavam lá também suas lembranças Que fizeram aumentar a minha dor Compreendi que se a paixão aperta o seco Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Cavalguei de novo em meu cavalo preto Mas não vi você em seu cavalo branco Até a lua ao chegar ficou surpresa Ao viver sozinho ali sofrendo tanto Madrugada me pegou lá na varanda Onde pensando em você adormeci Os meus olhos nem olharam as estrelas Pois a minha estrela não estava ali Compreendi que se a paixão aperta o seco Da saudade Da saudade ninguém consegue esconder Tirei férias Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Mas voltei com muito mais saudades de você Tirei férias pra tentar te esquecer Hoje vou brigar Vou bater ou apanhar Mas você vem comigo Mas você vem comigo Eu hoje vou beber Três passar desconhecer Não quero amigo Eu vou te esperar Nós vamos entender Nós vamos entender Na saída deste bar Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Nunca não me importo Nunca não me importo te apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Onde sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Eu vou te esperar Nós vamos entender Na saída Na saída deste bar Se estiver sozinha Se estiver sozinha Sairemos numa boa Se estiver acompanhada Dependendo da pessoa Haverá uma grande briga Não me importo te apanhar Você é o porquê da minha vida É a razão de muitas brigas Onde sempre fracassei Porém não importa o passado Que fique tudo acabado Mas esta noite te amarei Por isso vem comigo Por isso vem comigo Vem comigo Me obedeça Evite tudo isso Meu amor é tanto Que até tenho medo Medo do que possa me acontecer O que estou fazendo Só louco faria Em meu dia a dia Não dá pra entender Enchei o seu nome No meu quarto inteiro Até no banheiro Tenho a imagem sua Pra lembrar você Ainda era pouco Interpretando Meu papel de louco Tão apaixonado Saí pelas ruas Nas ruas Nas praias Praças E muros Também Ninguém no mundo Te amou Quanto é Quase toda noite vou na sua casa Pra tomar Pra tomar um pouco Daquele remédio A paixão imensa Queima como brasa Dentro do meu peito Está sendo um tédio E todas as vezes Que estou chegando Você vem correndo Você vem correndo Sempre a sorrir Então os seus braços Me servem de leito Seu amor pra mim É um remédio perfeito Seu beijo desperta Para não dormir Amor e carinho Você me oferece A noite se vai Sem a gente ver É triste meu bem Sem ter que ir embora Sabendo que outro Vem amar você Você é o remédio Da minha paixão Eu sou o veneno Para seu marido Na casa em que venho Curar o meu mal Infelizmente Tenho um rival Por isso é que entro E saio escondido Amor e carinho Você me oferece A noite se vai Sem a gente ver É triste meu bem Sem ter que ir embora Sabendo que outro Vem amar você Você é o remédio Da minha paixão Eu sou o veneno Para seu marido Na casa em que venho Curar o meu mal Infelizmente Tenho um rival Por isso é que entro E saio escondido Eu sou o veneno Eu sou o veneno Eu sou o veneno Que a minha mata Já não é mais pura Que na minha casa Entrou um homem Que não era ele No escuro da noite Foi visto um ponto De alguém chegando No dedo um cigarro A cedo queimando Foi esse o motivo Que me convenceu Às vezes o homem Tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta Tudo que ela faz Quando a noite desce Na arena do amor Ela é cobaia Das suas vontades Ela dá carinho E felicidade Ao homem da casa Que não a merece Que a minha mata Distante a verdade Abri os meus olhos Eu chorei de dor De cabeça baixa Voltei implorando Os carinhos teus Pois era meu pai Quem naquela noite Foi nos visitar É a razão que hoje Me faz duvidar Que a voz do povo É a voz de Deus Às vezes o homem Tem que acreditar Na mulher amada E levar em conta Tudo que ela faz Quando a noite desce Na arena do amor Ela é cobaia Ela é cobaia Das suas vontades Ela dá carinho Felicidade Ao homem da casa Que não a merece Ela é cobaia Ela é cobaia Guardei Guardei a foto colorida Que você me deu Que você me deu Guardei Guardei as bonitas O perfume O perfume Agora não tem Agora não tem outro jeito A não ser chorar A foto toda colorida E desinibida Que fez Que fez Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim E desinibida Que foi E desinibida E desinibida E desinibida A partir desse momento Você é toda minha Cuidamos do jantar Entre abraços e beijos Quando a fome e o desejo Se misturam na cozinha Descansamos Descansamos na sala Até o fim da novela Nesse instante Eu e ela Nem precisamos falar Apagam-se as luzes E a casa silencia Não é falta de energia É somente hora de amar Música Descansamos na sala Até o fim da novela Nesse instante Eu e ela Nem precisamos falar Apagam-se as luzes E a casa silencia Não é falta de energia É somente hora de amar Música Como combinamos Nosso encontro As oito em ponto Desde o fim da tarde Eu já estava pronto Passei a semana Pensando em você Música E agora chego E te encontro Tão desarrumada Parece até Que não lembra de nada Que aquela noite Foi fácil esquecer Porém contrariando A sua vontade Aqui estou de novo Comprei roupa nova Vim todo charmoso Tudo que eu não quero É ouvir o não Nem que pra você Isto represente Algum sacrifício Te peço Assuma o seu compromisso Não me deixe agora Morrer de paixão Me ame só mais uma vez Serei seu freguês Se preciso for Faça comigo Faça comigo Só mais um amor Como combinamos Eu sei Que repetir amor É coisa do passado Pelo menos hoje Fique ao meu lado E faça de conta Que sempre nos amamos Me ame só mais uma vez Tirei seu freguês Se preciso for Faça comigo Faça comigo Só mais um amor Como combinamos Eu sei Que repetir amor É coisa do passado Pelo menos hoje Fique ao meu lado E faça de conta Que sempre nos amamos Chame na janela Se vier me procurar Quero acordar Ouvindo o som De sua voz Sentir seu perfume Outra vez Me abraçar Viver e recordar Os bons momentos Entre nós Me dê mais uma chance Eu te peço Por favor Me mate de amor Preciso disso Pra viver Quero me sentir Impregnado Com seus beijos Faça o que puder Pra saciar Os meus desejos Porque sinceramente Eu não vivo Sem você Se for por piedade Ou simplesmente Por dotar Melhor é consultar Seu coração Antes de vir Distante de você Vou mergulhando Em nostalgia A dor já foi bastante Sofri mais Do que devia Prefiro te perder Que ver você Me destruiu Me dê mais uma chance Eu te peço Eu te peço Por favor Me mate de amor Eu te peço Eu te peço Melhor é Melhor é consultar Seu coração Antes de vir Distante de você Vou mergulhando Em nostalgia A dor já foi bastante A dor já foi bastante Sofri mais Do que devia Prefiro te perder Que ver você Me destruiu Você não é feliz Com o homem Que está vivendo Estás amargurada Quem é que não vê Que está sofrendo Você está mentindo Está fingindo Está se enganando O teu sorriso chora E mostra claramente Que está penando Papel que te prendeu Não proíbe A nossa paixão Com ele você se casou Mas mora comigo Em seu coração E quando ele te ama Você reclama Você reclama E sofre de mal E sente meu calor Na hora do amor E ele te faz Diga pra ele Que você me ama Que não dá mais Pra me ver de ilusão Porque o papel Que prende seu corpo Jamais conseguiu Seguiu prender seu coração O papel que te prendeu Não proíbe Não proíbe a nossa paixão Com ele você se casou Mas mora comigo Mas mora comigo Não proíbe a nossa paixão Que me ama Que não dá mais Pra viver de ilusão Porque o papel Que prende seu corpo Jamais conseguiu Seguiu prender seu coração Embora a distância Que nos separa Nossos corações Nossos corações Permanecem unidos Chorando Confessa Que sem mim Não dorme E nem Imaginam Que tenho Sofrido Já faz Sete noites Que estou Acordado Louco Apaixonado Só penso Em ti Por favor Venha Morar Nesta casa Ou eu Largo tudo E vou morar aí Que louca paixão Que está me matando Com os olhos chorando Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome Sem você mulher Minha vida não presta Deixa o que resta Deste pobre homem Deste pobre homem Eu só penso Eu só penso em ti Sem você mulher Sem você mulher Minha vida não presta Veja o que resta Veja o que resta Deste pobre homem Eu chamo o seu nome Eu chamo o seu nome Quando ela queria Quando ela queria Eu sempre disse não Hoje que eu quero Ela não me quer Tô pagando caro Com pranto e paixão Por ter machucado Tanto essa mulher Ela me amava Eu saia com outras Usava, pagava E mandava embora Como se elas fossem Copos de papel Que depois de um choque A gente joga fora Eu pensava Eu pensava que o dinheiro Fosse o primeiro Pra fazer feliz Vejo agora Em meu rosto Marcas de desgosto Grande cicatriz É... É preciso amar Para ser feliz Música Música Ela me amava Eu saia com outras Usava, pagava E mandava embora Como se elas fossem Copos de papel Que depois de um choque A gente joga fora Eu pensava que o dinheiro Fosse o primeiro Pra fazer feliz Vejo agora Em meu rosto Marcas de desgosto Grande cicatriz É... É... É preciso amar Para ser feliz Música 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 Música